Todas as etapas de atendimento devem constar no sistema desde a entrada do paciente até a sua alta. O prontuário eletrônico tem um benefício muito grande, não só para a equipe do profissional, mas para o paciente. A partir do momento que você tem registrado em um único local todas as suas informações, então se você precisa ser transferido para um outro hospital, toda a sua informação daquele atendimento fica registrado. Isso traz uma segurança para o profissional que está atendendo e para o paciente que está recebendo o atendimento. A otimização no atendimento e a redução de custos são algumas das vantagens da informatização dos prontuários dos pacientes do SUS. A grande vantagem é a otimização do nosso trabalho. Diminuiu a demanda de pessoal, a organização, a rapidez. Diminuiu o custo, o gasto de papéis, toner, diminuiu bastante. A informatização de todas as unidades básicas de saúde no país vai atender quase 83 milhões de pacientes do SUS que vão poder acessar todas as informações sobre serviços, consultas e exames realizados por eles por meio do aplicativo E-SUS, que pode ser baixado gratuitamente por tablets e smartphones. Em breve, todas as unidades de saúde do país devem adotar o prontuário eletrônico no atendimento ao paciente. Para o usuário do SUS, onde a informatização dos serviços já foi implantada, esta é uma ferramenta útil para o acompanhamento do seu próprio histórico de saúde. É muito importante para nós sabermos melhor o que está acontecendo com a gente, o que estão fazendo com a gente, para a gente entender realmente se aquele remédio serve ou não serve, para a gente dar continuidade. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, anunciou o edital para informatizar os serviços das unidades básicas de saúde. A ideia é apoiar estados e municípios para que utilizem prontuários eletrônicos até o final de 2018 e para isso o ministro da Saúde anunciou o edital para empresas oferecerem serviços de informatização às UBSs de todo o país. A possibilidade do usuário avaliar cada procedimento de saúde que ele recebe no SUS, que é fundamental para nós que fazemos gestão, avaliar se o serviço está sendo de qualidade, de ter no seu smartphone ou a seu acesso na internet todo o seu prontuário de saúde, o último exame, o último medicamento que ele recebeu. Isso facilitará muito o acompanhamento e quando ele estiver fora de casa, se ele mora em uma cidade, trabalha na outra, se ele estiver de férias e tiver um problema, em qualquer lugar, através da sua impressão digital, ele tem acesso a todo o seu prontuário de saúde. A estimativa é economizar 20 bilhões de reais. Haverá, seguidamente, a integração com a saúde ambulatorial, com as consultas especializadas, exames e também com a hospitalar, de modo que tudo que acontece na saúde de cada brasileiro estará no seu registro eletrônico de saúde disponível para que nós possamos avaliar isso, essas ações e definirmos as melhores políticas de saúde pública que o Brasil possa ter.